Cristo ressuscitou, viva a vitória, com a ressurreição do Cristo, as tristezas, os desânimos, as angústias, a desesperança cedeu lugar à vida, a morte não venceu, venceu a vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, quero desejar a todos uma Páscoa feliz, que o Cristo ressuscitado traga a todos amor, paz, alegria e felicidade. Sejamos testemunhas desta ressurreição e sentiremos também a sua ressurreição. Feliz Páscoa! Páscoa, um momento de introspecção e reflexão. Que possamos todos renascer cultuando a vida e promovendo a paz. Uma feliz Páscoa a todos os policiais militares, extensiva aos seus familiares. Páscoa, um momento de introspecção e reflexão.